Nós temos o projeto do Poço, do Boa Esperança, nós tínhamos licitado ano passado, infelizmente tivemos que cancelar a licitação por um problema no projeto de execução, e para cancelar, refazer o projeto e licitar de novo, demora essa parte burocrática. Já foi licitado, teve um recurso agora e foi remarcado de novo o prazo, então acredito que mais uns 20 dias vai ser finalizado. Então, nesse projeto já está não só o reservatório de 100 mil litros, mas como também já a instalação da bomba e da casinha, enfim, todo o processo ali, a gente vai encamizar o poço também para já ficar pronto e já conseguir distribuir na rede essa água também. Com isso, a gente sabe que vai ajudar principalmente as duas ruas, a parte alta do Boa Esperança ali, que a gente vai conseguir fazer com que a água chegue mais forte e durante o dia também, que era uma reclamação da população. Temos também em andamento a nova rede para o Boa Esperança, que será lá da ETA até ali a Avenida do Agrícola, que vai ser uma rede só para o Boa Esperança. Ainda não foi feita porque nós estamos socorrendo a pavimentação, que são os outros bairros, mas a equipe já terminando, já vai seguir para lá e vai seguir fazendo o rebaixamento e já criando essa nova rede. Temos o reservatório de 800 mil litros também para ser feito, o projeto está pronto, já nos protocolamos na CINFRA. Temos a barragem e temos a ETA. A nossa ETA também, o processo já está lá na CINFRA. Por que na CINFRA? Porque nós precisamos de recursos. O município de Alto Garças tinha um dinheiro de superáfito, mas esse dinheiro foi investido também na pavimentação, assim como também no DAE, no departamento, que foi a compra das bombas e agora com o poço. Só o poço ficou em torno de 580 mil reais. O que nós vamos fazer também agora, a empresa já deve estar começando agora, é a manutenção do filtro russo. Há mais de 20 anos também não é feito, conseguimos licitar, foi compra um pouco de material e faltava mais alguma coisa. Fizemos um processo junto já para a empresa vir e fazer essa manutenção do poço. Ela deve estar começando semana que vem, essa manutenção, e também já fazendo toda a manutenção ali do reservatório que temos. Então vai ser feita essa obra ali no departamento também. A barragem, a ETA já está pronta, o reservatório já está pronto. Então, assim, é uma preocupação, é uma prioridade. Alto Garças está crescendo. Nós sabemos que a população vem aumentando. Estamos recebendo muitas pessoas de outros estados para morar aqui, graças a Deus, porque aqui é uma cidade boa, de serviço. Temos várias vagas de emprego. E com isso a gente vai precisar se estruturar. E a água é um dos problemas que nós temos, que estamos resolvendo. E se Deus quiser, o ano que vem, não teremos mais essa dificuldade nesse período de seca.